Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem ainda não conhece, esse é o canal Ellen May. Então aproveita que você está por aqui, se inscreva logo no canal para a gente não perder o contato e para você receber atualização sempre que tiver novidade por aqui. E para você que já é inscrito, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Estou eu aqui novamente com o meu quadrinho provençal, eu adoro. Se você quiser fazer um igual a esse, é só você acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, que é muito fácil de fazer, é um quadrinho feito de papelão e papel higiênico. Mas para o vídeo de hoje, nós vamos fazer um arranjo de flores, tudo feito de papel. Ele é muito fácil, muito rápido, muito prático para fazer e você só vai utilizar papel reciclado. Sabe aquelas cores sulfite que são utilizadas nas escolas e que os trabalhinhos são impressos de um lado? Pois é, a gente vai estar utilizando o outro lado que for branco, onde não tem nada impresso. Nem sempre as pessoas costumam usar os dois lados do papel. Então é aí que a gente leva. A gente vai trabalhar utilizando o lado que não foi usado. Esse arranjo fica muito lindo para você dar de presente, decorar sua casa, decorar sua festa ou até ganhar um dinheirinho. Então vamos lá? Anote os materiais e acompanhe o passo a passo. Folha branca, onde esteja utilizado só um lado, tesoura, cola, cola branca, cola escolar, régua, qualquer pincel, uma tinta verde, caso você não compre um papel verde e queira pintar o seu de reciclar, canudinhos de jornal que eu já ensinei a fazer em um vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo. E pregador de roupa. A gente vai começar riscando uma tira no papel, no lado branco do papel, que tenha 6 centímetros de largura. Esse papel tem mais ou menos 30 centímetros de comprimento. Então a gente vai cortar duas tirinhas desse mesmo papel com 6 centímetros de largura, tá? A gente risca e depois a gente corta. Agora eu vou emendar essas duas partes com a cola branca e aí eu vou ter uma tira maior. Agora eu vou dobrar ao meio, no sentido do comprimento e vou colar. Você cola essa parte e tome cuidado pra não amassar essa parte de trás, tá? A gente agora tem essa tira coladinha e vamos começar a enrolar a flor. Você dobra um triângulo assim, enrola umas 3, 4 vezes e passa a cola. Enrola mais um pouquinho até prender na parte que você passou a cola. E agora a gente vai começar a torcer pra trás, dessa forma. Eu torci umas 3 vezes e passei cola. Quando ficar bem larguinha, bem larguinha o botão da rosa, você coloca o dedo em cima pra apoiar e continua torcendo pra trás. Torce umas 2 vezes e passa a cola. Eu gosto de torcer 2 vezes e passar a cola. Sempre de 2 em 2. Assim. Torce 2 vezes e passa a cola. E vai assim até acabar toda a tira do papel. Essa rosa eu já ensinei a fazer em um outro vídeo. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem. Ela é feita com caixa de leite, tá? É o mesmo modelo. É bem fácil de fazer. Fica muito bonito. Pronto. Acabou. Agora você cola ali no finalzinho. Pega essa abinha que sobrou, vira pra trás. Cola. Então, essa é a nossa flor. Agora, o ideal é você colocar um pregador de roupa pra ela não soltar até que a cola pegue bastante, que ela fique bem firme. Agora, a gente vai pintar esse papel reciclado com a tinta verde. Se você tiver algum outro papel, também serve que já seja verde, tá? No caso aqui, eu vou aproveitar esses papéis e vou pintar de verde. Usei o secador. Pintei dos dois lados, tá, gente? Usei o secador. E agora, eu vou cortar um quadrado. Vou dobrar um triângulo. Dobro novamente. Dobro mais uma vez. E essa parte aqui, ó, do outro lado, quer ver? Essa aqui, que fica pontudinha, eu vou dar uma arredondada com a tesoura. Vou abrir. E aí, eu já tenho as quatro folhas, tá vendo? Aí, nesse biquinho, eu vou dar um pique, eu vou dar um cortezinho, tá vendo? Vai ficar um buraquinho assim. Vou passar cola na parte de trás da flor e vou encaixar nesse buraquinho. Assim, eu colei as quatro folhas atrás da flor. Vou encaixar um canudinho de jornal atrás da flor e pronto. Só isso. Gostou? Então, não deixe de se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, pra gente não perder o contato e você ficar atualizado com as novidades que tem por aqui. Dê o seu joinha, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, porque você, assim, ajuda muito na divulgação do canal. Acesse as minhas redes sociais, que estão todas relacionadas aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Obrigada por assistir, um beijo, tchau!